Então lá dentro eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como que funciona. Passando pelo raio-x então da Asa 3, você terá acesso então à sala Mastercar Black. E lá nós vamos entrar então com o nosso cartão Credicar Mastercar Black. Gente, chegando na sala VIP Mastercar Black, você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade, aqui na recepção, tá? E aí você vai passar pela liberação com o cartão e aí você vai poder entrar então na sala VIP. De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista Black Magazine, tá? Então chegando aí, tem pra vocês aí a revista Black Magazine, você pode pegar, entrar pela sala aí e ficar à vontade aí no longe da Mastercar Black. Gente, então eu tô aqui vendo minhas revistas aqui, a Black Magazine, né, cortesia da Mastercar Black. E lembrando que os portadores do cartão Mastercar Black têm acesso gratuito, né, tanto você quanto os seus adicionais que estiverem com o cartão Mastercar Black, não paga nada pra entrar. Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercar Black, você irá pagar R$ 130,00 por acompanhante, limitado no máximo R$ 3,00. Se você não tiver o cartão Mastercar Black de jeito nenhum, não adianta vir aqui e querer comprar a sua entrada por R$ 130,00 que você não entra, tá? Precisa o titular ter um cartão e os acompanhantes, sim, até 3, vai pagar R$ 130,00. E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30 de domingo a domingo. Então você tem aí um tempão pra poder curtir a sala da Mastercar Black. É, olha que legal, aqui também tem o espaço pra criança, o espaço Kids aqui dentro da sala da Mastercar Black. Então, você tem criança aí, tem esse espacinho aqui pra ele fazer sua leitura, né, sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui pra criança também. Tem a mesinha aí pra eles brincarem, né. Então, bem legal também esse espaço Kids aqui da Mastercar Black, você que traz seu filho também, tem esse espaço aqui, esse lounge pra criança também. Nós estamos agora na área de bebidas, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nós temos o cafezinho e lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens, então, nós temos aí lanches também, a disposição, saladinhas, né. Aí tem doces, nós temos frios, né, salaminho, queijos, você pode fazer seu lanchinho também, quente ali na maquininha. Então, tem de tudo pra todos os gostos também. Eu vi aqui que tem coisa light também, quem não gosta de coisa que engorda e tal, tem saladinha de fruta, tem saladinha fria, né. E vou mostrar pra vocês o que eu tô de olho, o que já eu vou degustar também. Olha que belezinha, uma saladinha pra quem gosta de coisa light, tem suquinho, tem frutas, né, saladinha de frutas também. Então, tem gosto aqui na sala da Mastercar Black pra todo mundo. Esta é a hora também gostosa aqui do bar, né. Nós estamos no bar da Mastercar Black, temos champanhe, olha que beleza, olha que beleza, geladinha, degustações de amendoins, né. Tem frutas, tem também petiscos, né, e tem cerveja também no bar, tem refrigerante, tem águas, tá, tem aí vinhos. Tem uma variedade muito grande também de bebida, olha que legal, pra quem gosta de bebida alcoólica. Antes de pegar o voo, né, degustar esses vinhos, champanhe, né, um whisky também, aqui dentro da sala Mastercar Black. Gente, a sala é tão confortável que tem até espaço pra você carregar o seu aparelho eletrônico, né. Então, tem até USB pra carregar o celular, uma tomada pra carregar um notebook, um aparelho móvel aí, né. Bem direitinho, aqui bem confortável, você na poltrona aqui e carregando direitinho aí o seu aparelho móvel, né. Então, a sala tem esse conforto também, Wi-Fi grátis na sala inteira. Então, se quiser usar o computador, usar o seu celular, o Wi-Fi é gratuito também. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje, eu estou aqui na sala VIP 2 Mastercar Black, em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. E eu vou mostrar pra vocês tudo como é a sala VIP 2 Mastercar Black. Lembrando que a sala VIP 2 Express, ela abre às 19 horas e fecha às 23h30. Então, acompanhem comigo. Gente, aqui é a recepção. Quando você vai entrar, então, por essa porta aqui, você vai apresentar o cartão. No caso, eu estou aqui com o Mastercar Black, Credicard. Então, eu estou com o Credicard e o Mastercar Black, você apresenta aqui na recepção e vai passar. Se você estiver sozinho, numa boa. Se estiver com um acompanhante, até três acompanhantes sem o cartão Mastercar Black, você vai pagar R$ 130,00 por acompanhante. Se ele tiver o cartão adicional Mastercar Black, não paga nada, tá certo? E você vai desfrutar aqui, então, da sala VIP 2 Mastercar Black. Então, aqui na recepção, você pode dar uma lida nos recadinhos, certo? Apresentou o cartão, passou e vamos acompanhar e conhecer a sala VIP 2. Aqui, pessoal, é o painel pra vocês acompanharem os voos e não perder o voo, tá? Então, aqui vocês têm todos os horários dos nossos voos, tá certo? Neste espaço aqui, você está olhando que é um espaço mais aconchegante pra você estar aqui com calma, né? Então, tem um tempinho? Quer fazer uma mini reuniãozinha aqui? Pode também. Quer abrir notebook, computador, está aqui na sua mão, certinho, tá bom? Olha que quadro lindo, né? Olha que quadro esse lindo que está aqui na sala VIP 2, Mastercar Black. Vocês estão vendo? O aconchego aqui é muito legal. Esse é um espaço que eu estou mostrando, tem muitos outros espaços. Esse daqui, por enquanto. Esse painel aqui é interativo, tá? Então, você vê viagens, tempo de hora, internacional. Se eu clicar em viagens, você vai ver aqui que ele vai mudar. Viva mais de 2 mil experiências ao redor do mundo. E aí, vai mostrando conforme você vai interagindo com o painel, tá certo? A área de vinhos. Agora, a área de alimentação. Aqui, a coisa é boa. Essa é a hora que eu mais gosto. Você está com pressa? Uma maçãzinha aqui, já embaladinha pra você correr. Uma perinha também, olha que maravilha. Uma bananinha. Então, tem aqui a decoração. Pão de queijo. Croissant. Então, tem tudo isso aqui pra vocês na sala VIP 2, Mastercar Black. Agora, aqui é a área que eu mais gosto. Essa área aqui é a área da pizza. Olha que beleza. E olha as pizzas que tem. Olha embaixo os pratinhos que você pode pegar também. Se servir. Aqui é express mesmo. Você serve, tá? Então, aqui, ó. Você vai pegar, abrir. Você mesmo, você serve. Muitas pessoas me perguntam. Leandro, tem que pagar? Não. É grátis. Gente, você passou pela área VIP. Você passou na recepção. Mostrou o cartão. Entrou. Tudo que está aqui dentro é seu. Você já pagou pela anuidade do seu cartão. Então, tudo que está aqui dentro é grátis. A comida é grátis. A bebida é grátis. Você não paga nada. É uma cortesia da Mastercar Black. Tá certo? Gente, o horário de abertura da sala VIP 2, Mastercar Black, é das 19h às 23h30. Todos os dias. Então, este é o novo horário da sala VIP 2, Mastercar Black. Aqui nesse balcão também, você está vendo aí, tem tomadas. Tem aí pra você colocar a entrada USB do celular, do seu notebook, tá? E poder ler uma revestinha aqui, a Black Magazine, que também tem na sala VIP 2 da Mastercar Black. Agora, aqui nós temos aqui esses equipamentos, né? Que você pode usar pra esquentar os paninis. Olha que maravilha. Aí você está vendo aqui, olha que beleza, né? E olha os paninis, que maravilha também. Olha que delícia, né? Aí você tem paninis de todos os sabores, não é isso? Ai, que maravilha. E aqui, pra quem gosta de coisa light, temos aqui então uma saladinha, uma saladinha light, que você pode degustar aqui também. Tem pra todos os gostos, não é verdade? Aqui tem agora a parte que, ó, vai caboa mesmo. Olha que maravilha os bolos e doces dentro da sala VIP 2, Mastercar Black. Na parte de bebidas, nós temos então refrigerantes, né? Refrigerantes, águas, sucos. E nós vamos agora pra parte que vocês sabem que eu gosto muito, né? Qualquer, vamos ver, vocês sabem aí. O cafezinho, né? A minha bebida predileta de Ribeirão Preto ainda, por sinal, né? Aqui o café Suplicy. Olha que legal. Dentro da sala 2. E nós vamos pra parte do bar. No bar nós vamos encontrar aí gin. Quem gosta de tomar gin, uma delícia, gin tônica. Olha que beleza. E olha as garrafas que quem conhece de gin sabe que é coisa boa. E aí nós temos os bartenders que estão aí à disposição pra fazer a bebida pra vocês. E olha o luxo do bar, hein? Quem vem aqui acaba se encantando mais é com o bar mesmo, pelo design da decoração que é feita dentro da sala VIP 2, Mastercar Black. E aqui ainda continua. Vocês estão vendo aqui que nós temos pra degustar com as bebidas, amendoins. Aí você vê todos os sabores de amendoins. E também nós temos aqui nuts, né? Que serve como um aperitivo gostoso com a bebida, tá certo? E aí nós temos águas aromatizadas também. Olha que legal. Só lembrando que aqui na sala Mastercar Black, tanto na 1 quanto na sala VIP 2, vocês entram com qualquer cartão da Mastercar Black. Independente de quem é o emissor do cartão, a sala VIP Mastercar Black atende todos os cartões emitidos pela Mastercar Black. Ou seja, se você tem o cartão Mastercar Black titular dependentes, entram de graça. E até 3 convidados, cada um vai pagar R$ 130, tá certo? Dá uma olhadinha nessa mesinha pra vocês verem se reconhece alguma coisa. É o símbolo da Mastercar, não é bonito? Olha que interessante. Show de bola. Até nisso foi pensado. Sala VIP 2, Mastercar Black aqui em Guarulhos. É, se você tem o cartão Mastercar Black, você vai desfrutar de todos esses benefícios da Mastercar Black. www.mastercarblack.com.br Você vai encontrar todas as informações da Mastercar Black neste site, tá certo? Um abraço, minha querida Miriam Santos. Ela é funcionária da sala VIP Mastercar Black. Acompanhou a gente desde o início. Um abração, minha querida. O pessoal aí de Cândido Portinário, hein? Opa, um abraço pra vocês também. O pessoal aí de Santa Catarina, vamos palagens. Um grande abraço pra vocês. O pessoal de São José Floripa, um grande abraço pra vocês também. O pessoal de Goiânia, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!